Sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos meus Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Eu amo você